Que boca é essa sua, que que é isso gente? Preciso que essa noite só dure pra sempre Tem algo diferente que leva pra lua Me apeguei e ela também se apegou Tudo encaixou A noite inteira foi aquele amor Em cima da cama a gente se pegou E bebeu, me beijou O gosto da cerveja é mais gostoso do quando Tratar no gostinho do seu beijo longo O gosto da cerveja é mais gostoso do quando Tratar no gostinho do seu beijo longo Quanto mais demora mais eu me apaixono Detetive Tavaneira, o estourado dos paridões Que boca é essa sua, que que é isso gente? Preciso que essa noite só dure pra sempre Tem algo diferente que leva pra lua Me apeguei e ela também se apegou Tudo encaixou, tudo encaixou Tudo encaixou, a noite inteirinha foi aquele amor Em cima da cama a gente se pegou E bebeu e bebeu e bebeu e bebeu e beijou O gosto da cerveja é mais gostoso do quando Tratar no gostinho do seu beijo longo O gosto da cerveja é mais gostoso do quando Tratar no gostinho do seu beijo longo Tratar no gostinho do seu beijo longo O gosto da cerveja é mais gostoso do quando Tratar no gostinho do seu beijo longo Quanto mais demora mais eu me apaixono Vai levanta a poeira, levanta a poeira Meu coração apaixonado que é zoeira Vai levanta a poeira, levanta a poeira Meu coração apaixonado que é zoeira Bailão da fronteira, o detetive da vaneira O chapéu de amalarga me protege do sereno Soca o som da cadernete pra avisar que nós chegamos Nosso som é de rodeio Nosso som é de rodeio Nosso som é de rodeio Nossa voz é de caipira Compartida ao sertanejo Que a mulher dá delira 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 O chapéu de amalarga me protege do sereno Soca o som da cadernete pra avisar que nós chegamos Nosso som é de rodeio Nossa voz é de caipira Compartida ao sertanejo Que a mulher dá delira Que a mulher dá delira Que a mulher dá delira Vira a mão em cima Vem, vem A mão pra cima eu quero ver balançar Só com esse bicho quero ver tripular É poeira, é emoção, é coração Tendo se apaixonar Vai, levanta a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira O chapéu de amalarga me protege do sereno Soca o som da cadernete pra avisar que nós chegamos O nosso som Nosso som é de rodeio Nossa voz é de caipira Tendo ao sertanejo Levanta a poeira Levanta a poeira Meu coração apaixonado Que é zoeira Vai, levanta a poeira Meu coração agora Vamos cantar Vai, levanta a poeira Meu coração apaixonado Que é zoeira Vai, levanta a poeira Levanta a poeira Meu coração apaixonado Que é zoeira Quando a gente encontra com a galera Já começa aquele falatório E a pergunta sempre é aquela E aí? Quando sai o casório? Quer saber? Eu também acho que até já passou na hora De mandar essa aliança de prata embora Com o sobrenome no teu nome Se juntar até combina Bora formar comigo uma família Imagina a gente casando Eu de chapéu e porta e você bruxada Liber com o vestido branco Imagina nós dois no hortar Você dizendo sim depois um beijo Zapucai pra comemorar Imagina a gente casando Eu de chapéu e porta e você Puxada linda com o vestido branco Imagina nós dois no hortar Você dizendo sim depois um beijo Zapucai pra comemorar Quando a gente encontra com a galera Já começa aquele falatório A pergunta sempre é aquela E aí? Quando sai o casório? Quer saber? Eu também acho que até já passou na hora De mandar essa aliança de prata embora Com o sobrenome no teu nome Se juntar até combina Bora formar comigo uma família Imagina a gente casando Eu de chapéu e porta e você bruxada Liber com o vestido branco Imagina nós dois no hortar Você dizendo sim depois um beijo Zapucai pra comemorar Imagina a gente casando Eu de chapéu e porta e você bruxada Linda com o vestido branco Imagina nós dois no hortar Você dizendo sim depois um beijo Zapucai pra comemorar Imagina a gente casando Eu de chapéu e porta e você bruxada Linda com o vestido branco Imagina nós dois no hortar Você dizendo sim depois um beijo Zapucai pra comemorar Bailão da fronteira O detetive da fronteira Meu erro foi te perdoar Te dar uma segunda chance É da munição pra você atirar E o algo é meu coração Meu erro foi te perdoar Eu sei você não vai mudar Mas eu assumo o risco de continuar Mesmo sabendo que vai machucar Vai entender O coração anda gostando de sofrer Você é o erro que eu adoro cometer E eu vou sabendo que eu vou me arrepender Mas é que essa cama compensa Eu sofro mas cê vale a pena Você é o erro que eu adoro cometer E eu vou sabendo que eu vou me arrepender Mas é que essa cama compensa Eu sofro mas cê vale a pena Vai entender O coração anda gostando de sofrer Meu erro foi te perdoar Te dar uma segunda chance É da munição pra você atirar E o algo é meu coração Meu erro foi te perdoar Eu sei você não vai mudar Mas eu assumo o risco de continuar Mesmo sabendo que vai machucar Vai entender O coração anda gostando de sofrer Você é o erro que eu adoro cometer Você é o erro que eu adoro cometer E eu vou sabendo que eu vou me arrepender Mas é que essa cama compensa Eu sofro mas cê vale a pena Você é o erro que eu adoro cometer E eu vou sabendo que eu vou me arrepender Mas é que essa cama compensa Eu sofro mas cê vale a pena Vai entender, o coração anda gostando de sofrer Mas é que essa cama compensa, eu sofro mas cê vale a pena Vai entender, o coração anda gostando de sofrer Chapéu surrado e a bota com barro, me perguntam onde é que eu tava Tomando potro na invernada, tomando potro na invernada Chego no baile, mando na mão e me pergunto onde é que eu tava Tomando potro na invernada, tomando potro na invernada Eu já vivi antes do baile começar, uma copa de canha e uma pola pra arrematar E a noite não tem hora pra acabar Vou dar pinote, eu vou dar pinote, o galo o chão tá estourado e a salida é pra quem pode Eu vou dar pinote, eu vou dar pinote, e pode soltar essa fruca que hoje eu vou tomar um pó Eu vou dar pinote, o galo o chão tá estourado e a salida é pra quem pode Eu vou dar pinote, e pode soltar essa fruca que hoje eu vou tomar um pó Chapéu surrado e a bota com barro, me perguntam onde é que eu tava Tomando potro na invernada Tomando potro na invernada Chego no bailão, mango na mão e me pergunto onde é que eu tava Tomando potro na invernada Tomando potro na invernada Eu já vivi antes o baile começar Uma guanóide e uma colar pra arrematar E a noite não tem hora, não tem hora pra acabar Vamos dar pinote Vou dar pinote, eu vou dar pinote O gaúcho tá estourado e a salida é pra quem pode Eu vou dar pinote E pode soltar essa pulga que hoje eu vou tomar um corre Eu vou dar pinote O gaúcho tá estourado e a salida é pra quem pode Eu vou dar pinote E pode soltar essa pulga que hoje eu vou tomar um corre Bate o pé no batidão Bailão da fronteira, o detetive da fronteira Bate o pé no batidão, olha nós sair de novo É só fone abacucada no balanço do povo E bate o pé no batidão, olha nós sair de novo É só fone abacucada no balanço do povo Bate o pé no batidão, olha nós sair de novo É só fone abacucada no balanço do povo O nosso povo gostou, o nosso povo pediu E quando a gente tocou, nossa galera aplaudiu Nossa sanfona gemeu e a poeira subiu Me quebrou, me mexeu, balançou meu Brasil Nosso povo gostou, nosso povo pediu Quando a gente tocou, a galera aplaudiu A sanfona gemeu e a poeira subiu Balançou meu Brasil Olha nós aí de novo, essa fone batucada no balanço do povo Bate o pé no batidão, olha nós aí de novo Essa fone batucada no balanço do povo Simbora! E bate o pé no batidão, olha nós aí de novo Essa fone batucada no balanço do povo Bate o pé no batidão, olha nós aí de novo Essa fone batucada no balanço do povo O nosso povo gostou, o nosso povo pediu E quando a gente tocou, nossa galera aplaudiu Nossa sanfona gemeu O que que é sor do balanço do balanço do povo O que que é sor do balanço do trio do bones Se o segredo do veinão é caprichar no balanço do tom Gueteiro velho, gaúcho lá da fronteira Descer de café no vôlei e na chocolateira No mega fogo, no balanço, quem cunhou do raço O fôlei quebra tudo, no balanço ou devaneira Não é que eu seja por ser saco de gaiteiro Mas esse meu companheiro é da pura cepa-rapeira Faz um gaitaço desses que existe respeito E depois bate no peito e pergunta pros bagaceira Quem que achou do balanção? Quem que achou do balanção? Se o segredo do bailão é caprichar no balanção Quem que achou do balanção? Quem que achou do balanção? Se o segredo do bailão é caprichar no balanção O que que achou do balanção? O que que achou do balanção? Se o segredo do bailão é caprichar no balanção O que que achou do balanção? O que que achou do balanção? Se o segredo do bailão é caprichar no balanção Balanção, 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 pá! Balanção, 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 bal Chegou a hora de tocar Bem baixinho Simbora! Tô de virada Eu vou, oh, 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 tô de virada Tá lá, cachorra! Vem com a gente, vem! Pra enlouquecer, o povo delirou, o dia clareou Tô de virada, eu vou, até me acabar Sem hora pra parar, depois fazer amor, amor, amor Oh, 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 vou de virada Eu vou, oh, 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 vou de virada Se quer é peste, o clima todo tá formado No porta-malo, o paredão tá preparado E a galera tá chegando sem parar Aumenta o som que é sacanagem pra roubar Pra te enlouquecer, o povo delirou O dia clareou, vou te virada Eu vou, até me acabar Sem hora pra parar, depois fazer amor, amor, amor Tá lá, cachorra! E agora tira o pé do chão e vem! Oh, 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 oh Minha galera tá chegando sem parar Aumente o som que o morte não vai começar Tá de enlouquecer, o povo demirou O dia clareou, tô de virada Eu vou até me acabar Sem hora pra parar, depois fazer amor, amor Tá de enlouquecer, o povo demirou O dia clareou, tô de virada Eu vou até me acabar Sem hora pra parar, depois fazer amor Canta, já vai, tá de enlouquecer Vou te virada Eu vou até me acabar Sem hora pra parar, depois fazer amor, amor, amor Oh, 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 oh Vou te virada Eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô de virada Tô de virada Obrigado.